Duas fofoqueiras fofocando Bem-vindos, gente, ao treino de hoje Hoje eu tô falando baixinho porque tem muita gente na academia Eu tô com vergonha Dá um oi, Má Oi, gente Má, tá feliz que só hoje, né, Má? Hoje não tem peixe pra frente É, hoje não tem peixe pra frente Ô, Má, se tu fosse um lixo, destinação, te queria soltar Um lixo selvagem Um leão O quê? Um leão Pra ninguém falar muito parte de mim Por causa do teu bapho, né, moleque? Sabe o que eu fico pensando? Aquele povo que é atleta Como eles conseguem, né, gente? Viver essa vida Ô, Gi, dá um oi aqui, por favor Oi Tu vai ficar com teu botinho pra lá Sem fitness dói tanto Perfeito, deixa aqui e vira Mas pra que viver fingindo Se não posso enganar meu coração Bora pro treino Gi, vem apresentar nosso treino Não, de hoje Vem cá Hoje vai ser costas, peito Vai, eu cortei Corta Hoje a gente vai treinar tudo Tronco Peito Bíceps Tríceps Ombro Costas e peitoral E paloma sai Eu saio não, mulher Porque isso é o conteúdo do Brasil Será que hoje eu passei de Jada Orande, hein? Olha, gente Ela com duas trancinhas A menina dela me deixou entupida A pirradela Um ano e oito meses Mas agora, então, fala aqui um pouco Que eu vou me perturbar, viu? Gente, agora eu vou treinar Eu gosto muito de treinar Porque eu sou fina Eu vou primeiro Gente, você tem que entender que eu sou blogueira Que eu sou famosa Gi é famosa também Vai começar, pá Tá disposta, tá pronta? Olha a forma que ela fica, pá O jeito do corpo E tome 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 Boa Boa Tem mais de mulher Vem que bora Ah, já, já, já Já, eu quero desistir Eu quero desistir, já, tô Veja que negócio difícil Eu tô pedindo aqui Ih, ninguém tá sentindo, não Isso é pra tu não gravar E essa daqui é a Gi Dá uma oi, Gi Vai, turma Ok Eu liguei meu bastadinho aqui, não tem microfone É, cá Ai, Gi, pega devagar Porque eu sou patricinha Ai, eu não posso pegar muito peso Ai, Gi, tem essa merda, eu vou me embora Ai, Gi, acho que eu não gostei Tá muito peso, eu sou fina, mulher Ai, minha unha Sabe o que eu fiquei pensando agora? Quantos quilos o corpo do ser humano aguenta Em um agachamento? Agora nós vamos fazer crucifixo e fly inclinado Mais uma vez, entendi nada Eu vou comprar o microfone Aí não vai ter esse celular mais não Porque eu agora sou profissional Lá, lá, lá Então, é, coisa aqui, por causa Meu sovaco tá cheio de cabelo Assim eu me sinto mais confortável, mais confortável Tá mostrando minha peixa? Um dia eu fui fazer esse exercício Quando eu fui fechar Eu tava com aqueles alongamentos de gel Fechando a minha unha do dedão Menino, eu chorei tanto Eu queria ser uma mosca Pra ouvir a conversa dos outros Tá muito pesado, Gi Agora eu sou o vácuo branco É que faz dois meses que eu não depilo É porque já surge aí uma parceria de gelése Eu faço espaço laser Aí depois que eu faço, já era Aqui é a propaganda pra tudo e graça Espaço laser Café chato civil Casa da com teu pai Tchau, gente, acabou o vídeo Gente, prontinha pra malhar Quem vê cara não vê corre, amor Porque eu já acordei desde 15h e 40h da manhã Já dei peito, 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 peito Já dei o banho na minha filha Já ajeitei ela Já dei o mamar É o que? Deu também Mentira Fiz uma panqueca pra tomar café da manhã Mas não deu tempo Tem um show de jejum, né? Porque é cheio Que eu vou treinar em jejum Porque não deu tempo Eu tô indo aqui com o meu macho E com o Bastinho É Bastinho Eu Bastinho E o Abó não E o Abó É Bastinho Vai Bastinho Alongando, né? Meu irmão Quase que eu caio Parece brincadeira Mas ele tá alongando mesmo É porque a Bastinho dele é muito grande Minha gente, ó Como o Big Michael emagreceu Tá na aposta ele De emagrecer Pois ele tá emagrecendo, viu? De Big Michael vai ser Little Michael E meu macho Ele tá na aposta Vai emagrecer pra ganhar Uau, uau Será? E eu tô aqui também Tô na aposta não Mas tô indo 3, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ai, não, caralho, somente que eu dou. Tem uma cagada, gente, pede, ó. Muito peso, gente. Viz de Maria. Eu não caguei hoje de manhã. Cuidado pra não cagar, tu é o pão grande, viu? E se sair dá pra mostrar, o povo é paraloga. Ai, cansado, cadê? Bebe água, se bebe aqui. Caralho. Não me engana. Vamos lá, meu gente. Olha lá. Comendo. Foi. Ele cansou. Oi, Zé. Corre. Aí, quando for malhar, a gente vai continuar malhar assim, não. Gente, todo mundo veio hoje, tá? Inclusive ali, ó. Isso aí, que eu vou arrastar a mulher dele também. Focado, né? Agora, se eu disser, eu vou tomar lá. Não, mas se a peça dela vai vir, eu e a Yara. E hoje, vinte e tênis. E todo dia, academia. E aí, vai lá, o Yara. Agora, vai eu lavar o que fede, o azedo, né? Para pegar minha filha, gente. Porque eu cheguei em casa, a menina se acordou. Ela sente o faro do leite. Olha o leite. Tô aqui falando com o bonito na videochamada. E, ó, o tapete. Obviamente que essas poltronas, depois eu vou dar um rumo. Vamos soltar aqui por enquanto, que eu não sei como vai ficar. Falta coisa ainda. Mas, ó, o tapete como ficou. E eu comprei os quadrinhos para ir nessa parte aqui da parede. Vou te mostrar também, viu, César? Aí, eu já vou colocar. Se eu não gostar, eu coloco o quadro grande. Mas, se eu gostar, vai ficar mais pequenininho. E é isso, gente. Agora, vamos ver lá embaixo. Espera aí. Ó, minha gente. Ficou assim, ó. Combinando com o sofá. E aí, tá aquela bagunça ali, mas vai sair. E eu com essa voz de nariz. Ah, nem mostrei pra vocês a decoração. Algumas coisinhas que tá chegando. Obviamente que vai ter coisa que vai sair dali. Mas eu tô vendo ainda o que eu boto, o que eu tiro. Fazendo testes. Comprei um monte de quadrinho. Com a pegada assim, ó. Tá vendo? A lateral de madeira pra combinar. E eles são todos do mesmo tamanho. Porque eu quero deixar bem... Não sei explicar. Uma salinha aconchegante. Com uma vibe de quadrinho, sabe? Bem acolhedor. Com frases. Vou mostrar. Vou colocar na parede e mostrar. Gente, eu coloquei os quadros todinhos. Já enjoei dos quadros. Já não gosto mais dos quadros. Não sei se tá combinando. É não sei quanto tempo eles vão durar aqui, não. Aí tô vendo uma loja aqui que tem quadro exclusivo. Que a gente consegue, tipo, fazer, sabe? O quadro que a gente quer. Também o que a gente quer. Aí acho que eu vou encomendar. É pra tirar, amor. Eu pensei em fazer o igrejinho aqui nessa parte. Tô achando pra gente ver o nosso... Seu não. Agora, vamos ver. Aqui é a igreja católica, ó. E aqui? Aqui é o budismo, ó. É. Não, aqui aí tem de tudo um pouco. Não, tá bonito, mas... Esse aqui também eu acho que eu vou botar no lugar mais... É que imagem, né? Olha, vocês. Colar. A gente tá tirando, não foi? Vem ali, pega a bíblia pra ver a bíblia. Tu não achasse da igrejinha que eu fiz? O Dan vai me ajudar, ele disse. É porque a gente faz o devocional, né? Ele vai criar um projeto pra mim. A gente tem que falar.